Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre pagamento por aproximação. Chega a São Paulo, é! Vários ônibus serão testados com a tecnologia por aproximação para usar o seu bilhete único, você vai poder usar com cartão de crédito, tá certo? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A assessoria de imprensa da Visa mandou para o nosso canal esta nota. Vamos a ela então. Pagamento por aproximação chega ao transporte público de São Paulo. SP Trans anunciou a chegada da tecnologia em aproximadamente 200 ônibus da cidade. Visa apresenta o raio-x do pagamento por aproximação em São Paulo. Conforme vocês estão vendo essas fotos, tá? Como vai ser aí o pagamento por aproximação nesses 200 ônibus que irão ser testados, tá bom? São Paulo, 12 de setembro de 2019. A partir de sábado, paulistanos e turistas poderão pagar a passagem de ônibus diretamente com seu cartão Visa, débito, crédito, pré-pago, celular ou qualquer outro dispositivo que possua a tecnologia de pagamento por aproximação. A novidade foi anunciada hoje pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte e pela São Paulo Transportes. Em parceria com a Visa e outros players da indústria, funcionará em aproximadamente 200 ônibus de 12 linhas da cidade. Em um projeto piloto de 3 meses de duração, a novidade vai permitir economia de tempo para o consumidor além de facilitar a vida dos turistas que visitam a cidade de São Paulo e gerar maior fluidez no embarque. Lançamos em abril o pagamento por aproximação no metrô do Rio de Janeiro. O número de transportes por aproximação realizadas nas 41 estações vem crescendo quase 60% a cada mês. Isso prova que os benefícios como conveniência, rapidez e segurança estão cada vez mais evidentes na vida dos cariocas e turistas. Para se ter uma ideia do sucesso desse projeto, 94% das pessoas usam a solução no transporte público seguem usando como hábito. Tenho certeza de que em São Paulo não será diferente. Conta Fernando Telles, Coutrin Manager da Visa no Brasil. Segundo os dados da Visa Consulting, São Paulo é a cidade com maior uso de solução em todo o país. Esse número cresceu mais de 600% se comparado ao ano passado. Os segmentos com maior número de transações por aproximação na cidade de São Paulo são restaurantes, padarias e supermercados, que indica que o consumidor utiliza a tecnologia em compras recorrentes por entender sua segurança e comodidade. Os bairros com maior utilização da solução em quantidade de transações da Visa são, em ordem de utilização, o bairro de Pinheiros, Bela Vista, Cirqueira César, Vila Mariana, Indianópolis, Itaim Bibi, Jardim Paulista, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Perdizes. Os emissores Visa também estão comprometidos a emitir cartões com a tecnologia de pagamento por aproximação e a incentivar o uso dos consumidores. Um exemplo disso é o Banco do Brasil, que já emitiu mais de 1,4 milhão de cartões com essa solução, seja débito ou crédito. Vem mostrando então que os cartões serão utilizados com maior frequência, principalmente com a tecnologia por aproximação. Aqui em São Paulo realmente eu mesmo uso muito, venho testando todos os dias o cartão Visa por aproximação do PagSeguro, que é o PagBank. Uso também o Samsung Pay por aproximação nos restaurantes que eu uso. Eu sou um desses clientes que uso com frequência a tecnologia por aproximação. Quando você vai num barzinho tomar uma cervejinha, tomar um café, eu também aproximo o cartão ou o celular com a tecnologia. Eu tenho as pulseiras também que eu gosto de utilizar, dá aquele charminho na hora de pagar. Eu quero pagar por aproximação, o pessoal fica com os olhos regalados quando não conhece a tecnologia, tá certo? Gente, que legal, né? Essa nota que a Visa deu para o nosso canal no nosso quadro, As Rapidinhas do Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus!